Olá, seja bem-vindo ao canal da Priscila Mello, Mãe do Tel, já vai deixando o like, se inscrevendo aqui embaixo no canal, se a gente está chegando agora, volte sempre. Eu estou gravando para vocês aqui numa quarta-feira, é a segunda vez que eu vou lá na avaliação do Tel Samuel, só que dessa vez eu tenho que levar o Tel Samuel, o que a psicóloga vai lá fazer as avaliações com ele, os testes, não sei explicar, mas o que eu consegui mostrar para vocês, provavelmente ela falou que no mesmo dia ela faria o possível para dar o laudo, para saber se a mãe, como você já sabe, que acompanha, se o Tel Samuel tem autismo mesmo, como eu já falei várias vezes para quem acompanha o canal, como eu mostrei no vlog anterior, uma cidade um pouquinho longe, tem que pegar duas conduções para chegar lá e minha amiga Damiana também mais uma vez tem me ajudado bastante, então vamos nessa. Tel Samuel está aqui brincando, esse é o look do Tel Samuel, já está usando a sandália dele, né, que a tia deu para ele, e aqui está com essa bermuda cheio de rasguinho, que é todo moderninho, e está aqui com essa blusinha dele. E Damiana está lá com álcool escuro, luz da passarela, e está pronta para sair, está endinheirada, recebeu, vou cantar para todo mundo, tá, minha amiga? Tem que resolver altos lances aí, né, minha amiga? E se vocês quiserem dinheiro, pode pedir para a Damiana que ela está pronta para ajudar. Pode ligar e passar para a gente, né, amiga? É isso aí. É isso aí, ó, a Riki brincando com a Damiana, então vamos lá com a gente. Manda um beijo. Já pegamos aqui a segunda condução, minha amiga Damiana está ali atrás de álcool escuro, toda metida, aqui está o Samuel sentado, com a vida que pediu adeus, e o bom é que aqui tem ar-condicionado. Até que hoje, sim, está um solzinho lá fora, mas não está tão calor. Está, assim, até que uma temperatura até que um pouco agradável, mas agora não sei não, acho que daqui a pouco deve fazer muito calor, né, mas mais para a tarde, porque aqui eu estou gravando para vocês a 10 horas da manhã, o Samuel está mandando um beijo aqui, assim para quem? Está ali olhando para a dama que ele traz, o Samuel está aqui nessa parte, aí está um pouco sol, aí eu falei para a minha amiga se ela está ali, porque ali está menos sol. Aqui já é 10h20, está aqui meio lento o trânsito, e eu preciso estar lá 11 horas, tomara que eu não me atrase, né, porque daqui para lá é médio uns 45 minutos, 50 minutos, e como eu falei com vocês aí, acho que era 10h o horário que nós pegamos o ônibus, mas agora parece que está caminhando melhor. Então o Samuel está aqui, de boa, dei remédio para ele de enjoo, então o Samuel ficou um pouco enjoado quando é demorado assim, e ele não comeu quase nada de manhã, trouxe biscoito, mas não posso nem dar para ele, né, porque não é bom, né, mas vamos nessa. O Samuel está aqui, de boa, dei remédio para ele, né, porque não é bom, né, mas eu não sei o que fazer, então eu vou deixar a cidade, porque eu não posso deixar a cidade, porque eu não posso deixar todos os meus demãos, eu deseo que isso fosse verdade, que você precisa de mim, mas eu não posso controlar como você se sente, mas eu não posso controlar como você se sente, Minha amiga já foi ali, pediu para o motorista para ficar aqui, onde nós temos que ficar, aí eu já estou quase chegando aqui já, praticamente, onde a gente tem que descer, mas é porque é a segunda vez que a gente vem aqui, é só para relembrar mesmo, mas já deve estar quase chegando, aí daqui a pouco eu mostro para vocês quando chegar lá, o Samuel está aqui mexendo na minha orelha. Graças a Deus chegamos aqui agora na clínica, estamos levando o Thelso Samuel, Chegamos ainda às 11 horas, né amiga? Minha amiga aí, como você já sabe, né, minha amiga é ajudadora, que Deus colocou no meu caminho, está aqui cansada de ontem, foi sair, né, trabalhar fora. Já entreguei ali umas fichas, né, que eu tive que preencher, né, na minha casa, eu até fiquei de mostrar para vocês, mas aí na correria da semana eu não consegui mostrar para vocês como é esses formulários que tem perguntas se ele tem dificuldade em interagir com outras crianças, se interage mais com adulto, qual é, várias coisas, movimentos do corpo, movimentos repetitivos, então várias coisas, então o Samuel parece que está orando agora, não sei, botou a mão no olho e está aqui fazendo bagunça, né, está na dele fazendo bagunça. Minha amiga aqui de boa foi ali atrás do café, não tem, né amiga? Acabou o café hoje, aí depois vamos ter que comer alguma coisa. Aqui já é quase 11 horas, daqui a pouco eu já estou com fome, daqui a pouco a gente vai ter que comer alguma coisa. Mas vamos aqui aguardar e daqui a pouco nós falamos com vocês, até daqui a pouco. Aqui já deve ser mais de 11 horas, estou ainda aguardando ali a psicóloga, né, para chamar o Samuel, que a avaliação vai ser com ele hoje. E eu consegui colocar aqui, eu baixei, né, na minha casa. Esse celular aqui é o celular dele mesmo, é um celular velhinho com a tela toda rachada. Ele está vendo aqui o desenho, está comendo biscoito de chocolate. Só que, como eu falei com vocês, eu devido a esse enjogo que o Samuel tem quando sai de casa, quando o ônibus balança muito, aí eu evitei de dar muita coisa para o Samuel. Então, por isso que agora que eu estou dando biscoito para ele, e daqui a pouco, claro, ele vai almoçar, mas aí tudo sob controle, graças a Deus. Mas aí, conforme for, eu vou continuar passando para vocês aqui ainda nesse vlog sobre posicionamento da psicóloga. Mas, Deus no controle de tudo, já deu tudo certo, em nome de Jesus. Deixa eu falar rapidinho com vocês, nesse momento, o Samuel está ali numa salinha com a psicóloga. Ela já está brincando ali com o Theo, pegou uns brinquedos. Já está começando a fazer umas avaliações, mas ela falou que, pelo jeito, acredito que ele tenha sim, né, o autismo. Pela questão de comando, né, que às vezes fala com ele, às vezes não responde o comando, né. Inclusive, eu que sou mãe, chamo ele e, na maioria das vezes, ele vem, mas nem sempre ele vem. Então, tem essa questão mesmo da dificuldade da criança de compreender o que você está falando, de fazer gestos, de demonstrar, assim, ah, você está triste, você está feliz. Essas coisas, assim, que eu já fiz, inclusive, um vídeo específico sobre autismo aí no meu canal. Vou deixar até um link aí embaixo na descrição para quem quiser acompanhar. Quem está chegando agora tem interesse também, tem alguém na família, tem algum filho, sobrinho. Seja que for minha intenção aqui no meu canal também, ajudar essas mãezinhas também que estão um pouco atrapalhadas com esse assunto. Mas, vamos aguardar aí, depois eu passo para vocês. Eu voltei aqui, pelo amor de Deus, para mostrar para vocês que a Damiana está mais atrapalhada do que ali em carretel. Será que a cara falou para mim? Deixa eu contar para vocês um segredo. Não, não falei nada. Vou falar. Ah, eu queria tanto ser mãe. Aí, ó, agora que está tendo a oportunidade de aprender a trocar a falda do sobrinho emprestado, agora está atrapalhada. Estou atrapalhada. Eu nem vou gostar para você. Não tem filhos, não tem irmãos. Mas, amiga, nem o cinto dele você conseguiu tirar ali do short para trocar. Não, não está todo. Meu Deus do céu, a Damiana está meio atrapalhada, só de usar a cara. Não, amiga, não precisa não, não precisa não. Eu que vou trocar, estou brincando com você. Eu estou mexendo com ela. Mas eu estou dando o primeiro passo. Dá, e agora ela vai... Ih, você não vai conseguir não, amiga. Melhor parar por aí. Ah, fica quieta. E ela mudou ficar quieta, vocês agrediram isso? Eu vou tirar aquele lenço obedecido e a fralda. Aí, aqui tem um espaçozinho na clínica para trocar a fralda dele. Aí, até o final do vlog, eu vou mostrar para vocês aqui sobre o que a doutora me falou. Até daqui a pouco. Então, o Samuka já acabou aqui, já trocamos. Nossa, você não tem noção do que aconteceu aqui na sala, pelo amor de Deus. Não, amiga, vamos jogar um perfume aqui, porque está complicada a situação, tá? Imagina um cocô com a tete. Deus me livre, Deus me livre, amiga. A caca é o número 7. Imagina, galera, um cocô com a tete. Não, Damiana, a coisa está feia para o lado do teu Samuel. Está arrepreendido. Não, amiga, vamos dar de assunto. Vamos falar coisa boa. Aí, a psicóloga falou o quê, amiga? Para a gente aguardar meia hora, que ela vai dar o laudo, mais ou menos. Então, nós vamos fazer um lanchinho ali fora e daqui a pouco a gente volta. Vou marcar o horário e daqui a pouco acompanha aí. Daqui a pouco nós falamos com vocês. Até daqui a pouco. Nós estamos aqui naquele mesmo dia que nós almoçamos. Nós estamos aqui comendo salgado. O meu é de carne seca. Da minha amiga é de presunto e queijo, né? Então, o Samuel também está aqui assistindo o desenho. E comprei também esse guaracá aqui para ele. E também eu trouxe aqui o Luca Neto, que o Luca Neto também veio lanchar aqui com a gente. E aí, vou ver se o Samuel quer o salgado. Se ele quiser o salgado, eu vou comprar um para ele. Porque o Samuel, às vezes, não quer comer salgado. Mas eu não vou demorar, não. Só vou voltar na clínica e já vamos embora para casa. Então, acompanha a gente até o final. É Deus. Vamos ver se ele vai querer. Espera aí. O Samuel é seletivo. Ele come assim, cospe. Ele comeu porque ele gostou. A massa é uma delícia. Ele gostou. Nós estamos aqui nos bastidores, morrendo de rir. Olha a Damiana. A Damiana, você vê só. Não teve infância. Olha aí. A Damiana pegou esse brinquedo aqui. Ah, deixa eu falar com vocês antes, né, amiga? Que a gente estava na clínica e agora a gente chegou em casa, né? Aqui, a Damiana não estava sabendo brincar. Eu falei para ela assim, ó. Eu fiz igual o Téo. Eu falei assim, amiga, é assim. Igual assim criança, ó. Eu falei, amiga, aperta aqui. E ela estava puxando isso aqui, puxando. Eu falei, amiga, aperta aqui, ó. Eu pensei que eu fosse o que é. Ó, amiga. Ó, vai pegar no meu cabelo. Ai, 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 ai. Essa aqui que eu pensei, galera, é que isso daqui fosse, que já se baliza aqui dentro. Mas veio, amiga. Veio balinha aí dentro, é. Meu marido que trouxe papel. Eu pensei que podia tirar para colocar outras balas aqui, né? Eu vou colocar umas balas aí, garota. Então, eu fiquei de falar com vocês lá como foi lá o resultado. Já peguei a Damiana. Coisa séria, amiga. Deixa eu falar, Damiana. Pera aí, Damiana não tem como, não. Deixa eu falar. Depois eu falo, porque a Damiana está indo embora agora. Está vendo, né? Eu, primeiro, vou falar aí para a Damiana despedir de vocês mais uma vez. Como sempre, me ajudando aí. Vocês estão vendo aí direto ela me perturbando, enchendo minha paciência. Estou aguentando mais. Estou de perturbação na minha mente. Estou brincando. Então, o Samuel, o tempo todo agitado na rua. E ela segurando o Theo e o Theo tentando fugir da mão dela. Assim, querendo fazer bagunça na rua. Um desespero total. Mas, no final, deu tudo certo, né, amiga? Parece com quem? Não parece que você ficou com Priscila sorrindo? Ai, sem graça. Olha, Damiana, eu acho que esse dente, eu acho que esse dente aqui está mais branco do que o meu. Olha, olha. Tira essa mão pra mim. Está muito branco o dente desse negócio aí, Damiana. O que a gente passou? Será que passou flua? Será? É, Damiana, passou flua? Será? Não, foi parte de dente colgante. Não, sorriso. Beleza aí, Damiana. Fala aí pra eles que eu estou fazendo a lição. Não quer esperar o pudim? Ninguém merece ali, Damiana, de novo. A Damiana é doidinha. Ontem choveu. E ainda bem que não estava marcado hoje, né, essa avaliação do Théo Samuel, porque eu não sei o que seria de mim sair em tempos chuvosos com criança com o Théo Samuel, né, que já viu que o Théo Samuel é levado da breca. E Damiana tentando fugir. Damiana, ela está fugindo. Damiana está fugindo aqui por cima aqui da filastra. É brincadeira, né? Aí já virou amigo de Rick. Fica brincando toda hora com ele aqui. Damiana já é de casa já, então Damiana já conhece Rick. Vai lá, amiga. Vai, chuta o patinho. É, é assim. Agora os dois são assim, ó. São amigos agora. Aí, viraram amigos os dois. Mas é boba, né? Vai. Sofia está querendo ir pra ir, Sofia. É, tem um ali querendo fugir. E fugiu mesmo ali o garotinho ali. O fugitivo do Théo. É, fugiu. Você viu aí como que esse menino fugiu? Esse bebezão da mamãe. Pegou o avião ali, ó. E Sofia está aqui, ó. Sofia está lá desse jeito. Está lá, bebê da mamãe. Sofia, Sofia, vai lá, Sofia. Sofia quer ir pra lá também brincar. Quer participar da brincadeira, né, meu amor? Ih! Aqui é desse jeito. É bagunça. Sofia pegou lá o brinquedo também. Pegou, amor. Dá pra mamãe um brinquedo? Dá pra mamãe. Ih! Sofia nem é de pegar o brinquedo. Foi lá pra baixo da mesa. Cadê? Vamos ver. Théo ali. Ama aquele canto. Das plantas. Olha lá. O Rick fica pedindo pra Damena brincar. Eu falei pra Damena. Damena, se você for atrás de Rick, você não vai sair mais daí não, hein? Não vai não. Vai. Dá um ataque. Vai dar um ataque. Dá patinho. Dá patinho pra sua tia. Dá. Vai lá. Vai, amiga. Chuta. Vai. Chuta. Vai, amiga. Mas é bomba, né? É bomba. Mas, amiga, você não é mais criança que fica brincando de patinho com ele. Tchau, gente. Tchau. Muito dinheiro no bolso. Saúde pra dar e vender. Ei. Eu deixei Damena ali fora um pouquinho pra ver aqui o pudim que eu tô fazendo. Mas acho que não tá bom ainda não. Tem que deixar uns minutinhos. Eu até tenho que ver o horário porque eu pedi pra minha amiga marcar, mas ela vai embora agora. Eu vou ver aqui o horário pra deixar um pouquinho mais aqui esse pudim. Agora eu já desliguei aqui o forno. Tá bem quente. Tem que tomar cuidado que é muito perigoso. Eu estou, inclusive, sem luva. Eu vou colocar na geladeira. Pra vocês que ficaram aí até o final, eu disse que eu ia mostrar se eu tivesse o laudo em mãos. Então, graças a Deus, eu estou aqui com o laudo do meu filho. Até mesmo sobre esse laudo aqui, vocês com certeza conseguirão ver aí no canal um testemunho que eu vou deixar como eu consegui esse laudo aqui, né? Primeiramente, Deus. Porque se não fosse Deus, eu não conseguiria. Porque não é barato. Porque até o Samuel, eu já contei pra vocês aí, né? Eu fiz um plano de saúde pro Theo Samuel. Só que, geralmente, a maioria, na verdade, dos planos de saúde tem que ter uns seis meses de carência pra fazer terapia, fono, tudo que envolve terapias, criança que precisa de uma ajuda como o Theo Samuel. Então, como foi passada informações erradas de um plano de saúde, eu acabei cancelando menos de um mês que eu tinha pago a adesão desse plano de saúde. Mas, o que é principal? Eu só tenho que agradecer a Deus. E aqui nesse laudo, né? Tem várias informações. Eu passei pra vocês. Tem aqui vários... Depois eu mostro, né? De acordo com os próximos vlogs aí, eu faço vídeo até pra ajudar alguma mãezinha que tenha realmente aí um filho autista. Pra ajudar a mãezinha aí que tá com alguma dúvida de como funciona, como fazer. Aqui eu vou olhar pra baixo, porque eu vou ler aqui o que tá escrito na conclusão. Fala assim, né? Em resposta à demanda da referida avaliação sociocognitiva Theo Samuel. É o transtorno do espectro do autismo moderado. Em que aqui, a psicóloga, né? Que fez aqui essa avaliação, no caso, um teste, né? Que é SR2. Foram dois... Foram duas consultas apenas. E é claro que depende de cada criança. Tem criança que é mais difícil. É um pouco, assim, mais complicado, né? Diagnosticar. Theo Samuel até que foi rápido demais. Porque a primeira vez que eu fui, que eu mostrei pra vocês, foi a mãe. No caso, somente eu. O Theo Samuel não foi. Então, o Theo Samuel ficou na escolinha pra eu ir, né? Consegui ir com a minha amiga, que tá aí me ajudando sempre, como você já sabe. E agora, dessa vez, eu já levei o Theo Samuel, que é avaliação mesmo com o próprio paciente, né? Que é o meu filho. Aí, aqui, tá aqui, ó. Sugiro continuidade nos acompanhamentos terapêuticos a fim de trabalhar os déficits sociocognitivos, coordenação motor e linguagem. Então, nesse vlog, não tem como falar especificamente o que foi analisado. Mas, ao longo dos próximos vlogs, o que for acontecendo, o terapêutico, a Luka também passou fono pra ele, que ele já foi algumas vezes por conta própria. Eu que levava, sem nenhum médico encaminhar. Mas, por causa do atraso na fala, como você já sabe que acompanha, o Theo Samuel faz alguns sons. Como ele só letra, né? As letras, números 1, 2, 3, 4. Algumas palavrinhas soltas. Ele fala, mas ele não tem a conversação, né? O diálogo, né? Então, é isso. Então, aí, os próximos vlogs, e quem continuar acompanhando o nosso vlog, vai saber que meu filho, com certeza ele vai continuar sendo meu filho, amo meu filho do mesmo jeito, mas ele nasceu com algumas dificuldades em que tem que ter terapias pra ajudá-lo, né? Pra reforçar o desenvolvimento dele. E, com certeza, muitas mães não têm, né? É, oportunidade de, assim, de buscar um tratamento pro seu filho. Também pela questão mesmo de não ter condição financeira, porque realmente não é barato, né? Só quem tem filho mesmo que sabe que precisa de algum tratamento. Seja psicológico, ou seja, né? Seja o que for. Algum tipo de tratamento em que a criança precisa desse tratamento contínuo. Por exemplo, né? Todos os meses, ou seja, vai crescendo, vai continuar o tratamento, vai continuar, né? Tudo que vai ser... Tudo que tem que ser feito, vai ter orientação dos médicos, né? Neuro, psicólogo, tudo isso. Em nome de Jesus, eu agradeço a Deus mais uma vez que Deus fez com que meu filho, né? Nascesse na família em que eu e o meu marido, nós temos a mente aberta pra compreender. Desde o início que a gente começou a ver que tinha algo diferente do nosso filho, pra correr atrás, pra buscar. E tô aqui dizendo que Deus é bom na nossa vida. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar aqui o nosso vlog. Eu não sei se ficou muito curto ou muito longo. Eu sei que eu não consegui gravar muito pra vocês, porque meu celular descarregou. E eu também confesso que eu tô um pouco cansada. E não vai dar pra gravar muito vlog pra vocês no dia de hoje. Mas acompanha aí. Continua acompanhando o nosso vlog aos sábados, terças e quintas. E quando for possível, também eu vou colocar alguns vlogs aleatórios. Geralmente no período da tarde. Entre 4 horas da tarde e 6 horas da noite. Então é isso. Eu tô ficando por aqui. Se você gostou desse vlog, não esquece aí de deixar o like. Se inscrever aqui embaixo no canal. Se inscrever se tá chegando agora. Volte sempre. Um beijo no coração de vocês. Fiquem todos na paz de Deus. Tchau.